De frente, né? A posição também era muito boa pra buscar a finalização. Eram duas boas opções, né? Exatamente isso, né? Bater pro gol ou fazer o passe pro Neilton. Álvaro Navarro tá na área, vem levantamento, passou, tem desvio! Do... O do Botafogo! Roger Carvalho, camisa número 2! Na bola levantada na área pelo Daniel Carvalho, desvio de cabeça do Roger Carvalho se aproveitando da má saída do Saulo. O goleiro do ABC saiu, não achou...